Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Pedro Biasa está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma primeira será conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico que, em conformidade com o artigo 25 da Lei Orgânica do Município e o artigo 9 do Regimento Interno dessa Casa, que preceitua que a eleição para a renovação da mesa realizar-se-á sempre na primeira sessão ordinária do mês de dezembro, considerando-se automaticamente empossados os eleitos em 1º de janeiro do ano subsequente. Hoje teremos eleição para a mesa diretora que digerirá os trabalhos da Câmara Municipal de Aguaí no ano de 2015. As candidaturas foram protocoladas na Secretaria da Câmara dentro do prazo regimental. Esclareço que a eleição será feita em votações individuais para cada cargo a ser ocupado, através de sorteio dos nomes dos vereadores, os quais, um a um, ao serem sorteados, pronunciarão o seu voto na tribuna, obedecendo a seguinte ordem, presidente, vice-presidente e secretário. Para o cargo de suplente de secretário, será considerado eleito o 2º vereador mais votado para o cargo de secretário. Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria sempre dos votos. Em caso de empate, haverá uma segunda votação entre os candidatos que obtiverem igual número de votos. E, se persistir o empate, será considerado eleito o mais votado nas eleições municipais, entre os mesmos, ou, em último lugar, o mais idoso. Protocolaram as candidaturas os seguintes vereadores. Para o cargo de presidente, Benedito Faria Ferreira e Isaías Pedro da Silva. Para o cargo de vice-presidente, Lorival Inácio da Silva e José Lázio Pereira de Oliveira. Para o cargo de secretário, Amauri Dutta dos Santos e Tiago Roberto Maia de Souza. Pois não, vereador. Senhor presidente, colegas de trabalho, senhoras e senhores, amigo da internet, uma boa noite. Senhor presidente, quero convocar aqui, eu estou retirando minha candidatura à presidência de 2015. Está referido o pedido do vereador. E, havendo o número legal, vamos iniciar a eleição dos membros da mesa. A diretoria da Câmara Municipal de Aguaí para o ano de 2015, primeiramente para o cargo de presidente da mesa. Então, ficou o vereador Isaías Pedro da Silva o único candidato a este cargo. Pode começar, Ivo. Vereador Valdir Poser, seu voto, por favor. Boa noite a todos. Para presidente, eu voto em vereador Isaías Pedro da Silva. Vereador Emerson Valim, seu voto, por favor. 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 Presidente. Muito boa noite a todos. Voto para presidente, vereador Isaías. Vereador Zelazo, seu voto para presidente. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos. O meu voto para presidente é no Isaías do Pesqueiro. Meu voto para presidente, vereador Emerson Valim, seu voto para presidente, vereador Isaías. Vereador Luiz Antônio Milanes, seu voto para presidente, vereador Luiz Antônio Milanes, seu voto. Vereador Sérgio Luiz Antônio Milanes, seu voto para presidente, vereador Sérgio Luiz Antônio Milanes, seu voto para presidente. Seu voto para presidente, vereador Luiz Antônio Milanes, seu voto para presidente. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. O meu voto para presidente é do Isaías Pedro da Silva. Benedito Faria Ferreira, seu voto para presidente. Mais uma vez, boa noite. Meu voto para a próxima presidência é do Isaías Pedro da Silva. Vereador Pedro Beaz Filho, seu voto para presidente. Vereador Isaías. Anuncio o resultado com 13 votos. O vereador Isaías Pedro da Silva é o presidente eleito por essa casa. Iniciaremos a votação para o cargo de vice-presidente. Novamente, o Igor vai em ordem alfabética para sortear quem é o primeiro voto. Vereador Loro Turmeiro, seu voto para vice-presidente. Mais uma vez, boa noite. Aqui deixo registrado o meu voto para vice-presidente, que seria para mim mesmo, Lorival Inácio da Silva. Vereador Amauri Duda dos Santos, seu voto para vice-presidente. Meu voto para vice-presidente é para o vereador Loro Turmeiro. Vereador Luiz Antônio Milanes, seu voto para vice-presidente. Meu voto para vice-presidente, Zé Lázio Pereira de Oliveira. Vereador Benedito Faria Ferreira, seu voto para vice-presidente. Meu voto para vice-presidente é para o vereador Loro Turmeiro. Meu voto para vice-presidente é para o vereador Loro Turmeiro. Vereador Loro Turmeiro. Vereador Valdir Poser, seu voto para vice-presidente. meu voto vai para o vereador Loro Turmeiro. Vereador Isaías Pedro da Silva, seu voto para vice-presidente. meu voto para vice-presidente, Zé Lázio Pereira de Oliveira. Meu voto para vice-presidente, vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira. Vereador Emerson Valim, seu voto para vice-presidente. Meu voto para vice-presidente, Doro Turmeiro. Vereador Claudinei Feliz de Assis, seu voto para vice-presidente. Meu voto para vice-presidente, Loro Turmeiro. Vereador Pedro Bias, seu voto para vice-presidente. Meu voto é para o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Vereador Odair, seu voto para vice-presidente, Zé Lázaro Pereira de Oliveira. Meu voto para vice-presidente, José Lázaro Pereira de Oliveira. Vereador José Lázaro, seu voto para vice-presidente. Meu voto para vice-presidente, Zé Lázaro Pereira de Oliveira. Anuncio o resultado para vice-presidente, com sete votos, é a seis, o vereador José Lázaro, vice-presidente. Iniciaremos agora a votação para o cargo de secretário. Novamente, o funcionário Igor irá sortear os vereadores por ordem alfabética para a votação. Vereador Claudinei Felício de Assis, seu voto para secretário. Meu voto para secretário, Amaury Dutas dos Santos. Vereador Amaury Dutas dos Santos, seu voto para secretário. Para secretário, vereador Amaury Dutra. Meu voto para secretário, Thiago Roberto Maia de Souza. Vereador Isaias Pedro da Silva, seu voto para secretário. Meu voto para secretário, Amaury Dutas dos Santos. Vereador Dutas dos Santos, seu voto para secretário. Vereador Dutas dos Santos, seu voto para secretário. Meu voto para secretário, Thiago Roberto Maia de Souza. Vereador José Lázaro, seu voto para secretário. Meu voto para secretário, Thiago Maia de Souza. Vereador Valdir Pouser, seu voto para secretário. Meu voto vai para o vereador, Amaury Dutas dos Santos. Meu voto vai para o vereador, Amaury Dutas dos Santos. Vereador Dutas dos Santos, seu voto para secretário. Meu voto para secretário, Thiago Roberto Maia de Souza. Vereador Pedro Biaso Filho, seu voto para secretário. Meu voto é no Thiago. Vereador Luiz Antônio Milanes, seu voto para secretário. Meu voto para secretário, Thiago Maia Roberto Souza. Vereador Luiz Antônio Milanes, seu voto para secretário. Vereador Emerson Valim, seu voto para secretário. Vereador Amaury, seu voto para secretário. Vereador Benedito Faria Ferreira, seu voto para secretário. Vereador Benedito Faria Ferreira, seu voto para secretário. Orival Inácio da Silva, seu voto para secretário. Meu voto para secretário é do Amaury Dutas dos Santos. Anuncio o resultado para secretário com sete votos contra seis, o vereador Amaury Dutas dos Santos. Vou pedir para o senhor secretário fazer a leitura da posse da mesa de 2015. Termo de posse da mesa diretora eleita para o ano de 2015. Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2014, na sede da Câmara Municipal de Aguaí, Estado de São Paulo, em sessão ordinária sobre a presidência do vereador Tiago Roberto Maio de Souza e secretariada pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, compareceram para tomar posse os vereadores eleitos para compor e a mesa diretora desse legislativo para o ano de 2015. Os senhores Isaías Pedro da Silva, José Lázaro Pereira de Oliveira e Amaury Dutas dos Santos, respectivamente para os cargos de presidente, vice-presidente e secretário, conforme o que preceitua o artigo 25 da lei orgânica do município e que ficarão impostados automaticamente a partir de 1º de janeiro de 2015. Para constar, foi lavado o presente termo que vai assinado pelos membros da mesa eleita. Câmara Municipal de Aguaí, 1º de dezembro de 2014. Senhor secretário, fará a leitura das matérias em pauta no expediente. Oficio do Executivo, encaminhe em regime de urgência o Projeto de Lei nº 84 de 2014, que dispõe sobre autorização para alienação de imóveis e da outras providências. O senhor prefeito solicita urgência na tramitação dos referidos projetos de lei. Coloco o pedido em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O pedido de urgência foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Mineirinho, vereador Amauri, vereador Poser, vereador Ditinho e vereador Emerson Valim. Em caminho, projeto de lei nº 84 de 2014, as comissões competentes à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 40 de 2014, vereador Loro Turmeiro, solicita... Pois não, vereador. Sim, senhor. Requerimento nº 40 de 2014, solicita informações pertinentes à verba no valor de R$ 170 mil, destinada à compra da máquina motoniveladora Patrol. Senhor presidente, considerando que é o dever do vereador fiscalizar, requer a mesa ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando informações pertinentes à verba no valor de R$ 170 mil, destinada à compra da máquina motoniveladora Patrol. Sala das Sessões, vereador João Silva, 1º de dezembro de 2014, vereador Loro Turmeiro. O requerimento nº 40 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 107 de 2014, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, a Márcio Mendonça, pelo título do tricampeonato da Copa União de Biciclóis. Moção de aplausos nº 107 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 108 de 2014, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, a equipe Vila Nova de Aguaí, acessório Três Vias, pelo título do campeonato armador da amizade da Liga São Joanense de Desportes. Moção de aplausos nº 108 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 109 de 2014, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, ao Aguaiano Wellington Leopoldino, pelo título de campeão dos Jogos Abertos do Interior, pela equipe do Paulista de Jundiaí. Moção de aplausos nº 109 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 590 de 2014, vereador Mineirinho do Mato Seco, solicita a construção de um novo telhado para o pronto-socorro municipal. Indicação nº 591 de 2014, vereador Isaías do Pesqueiro, solicita a intercessão do senhor prefeito municipal, junto à Ferrovia Centro-Atlântica, para substituir por grades todo o alambrado da Avenida Sandoval Azevedo. Indicação nº 592 de 2014, vereadores Tiago Roberto Maia de Souza e Odair da Chaca. Qual a indicação? Indicação nº 592 de 2014, solicita intercessão junto à Ferrovia Centro-Atlântica, a FCA, para a realização de obras de melhoria e acessibilidade nas passagens de pedestre na linha ferra localizada entre o centro e a ponte branca. Sr. Presidente, considerando a dificuldade de locomoção dos pedestres ao longo das passagens da linha ferra localizada entre o centro e a ponte branca, considerando também as necessidades específicas de determinados transeúntes, como pessoas com crianças de colo e ou carrinhos de bebê, idosos e deficientes físicos, a imperatividade de se adequar às referidas passagens às demandas da acessibilidade, considerando ainda as disposições da Lei Municipal nº 1681, de 11 de dezembro de 1998, que dispõe sobre obrigatoriedade de construção de rampas e outros meios que permitam o acesso de deficientes físicos, indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Ferrovia Centro-Atlântica, para que providências sejam adotadas com a urgência possível no sentido de realizar as obras de melhoria e acessibilidade nas passagens da linha ferra localizada entre o centro e a ponte branca. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 27 de novembro de 2014, Vereadores Odair Dacharque e Tiago Roberto Mais de Souza. Indicação nº 593, de 2014, Vereador Odair Dacharque, reintere indicação que solicitou pavimentação asfáltica no acostamento da via de acesso ao bairro Jardim Aeroporto. Indicação nº 594, de 2014, Vereadores Isaías do Pesqueiro e Odair Dacharque, solicita pintura das sinalizações de solo, pare e das faixas de pedestre no município. Indicação nº 595, de 2014, Vereadores Isaías do Pesqueiro e Odair Dacharque, solicita que sejam apagadas as sinalizações de solo, pare e inválidas no município. Indicação nº 596, de 2014, solicita a maior vigilância das áreas verdes do município, principalmente nas imediações do rio Jaguarimini, visando o cumprimento da legislação ambiental. Sr. Presidente, considerando não só a necessidade de expansão da área verde urbana da nossa cidade, mas também nas margens dos nossos rios, das matas ciliares, da represa do Parque Interlagos, do rio Itupéva, da represa de captação de água, entre outros, considerando ainda a Lei Estadual nº 13.575, de 3 de julho de 2009, que instituiu a Semana da Arborização Voluntária. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie com urgência possível maior vigilância das áreas verdes, tanto urbanas quanto rurais, do município, principalmente do rio Jaguarimini e suas matas, pois assim o fazendo estará cumprindo a legislação ambiental pertinente. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 1º de dezembro de 2014, Vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação nº 597, de 2014. Intera a indicação nº 218, de 2014, que solicitou a elaboração de projetos de lei dispondo sobre a utilização de pisos drenantes nas calçadas dos novos parcelamentos do solo, condomínio ou loteamentos, destinado ao uso residencial ou industrial, formando assim a calçada verde. Sr. Presidente, considerando que as altas taxas de impermeabilização decorrentes da urbanização acarretam vários problemas que vão desde enchentes até baixa taxa de recarga das águas subterrâneas, ou aquíferos, considerando também que a adoção de calçadas verdes, que facilita a infiltração da água da chuva ao plantio da grama, permitiria a absorção da água pelo solo com grandes ganhos ambientais, tornaria a caminhada mais agradável, aumentando o contato do homem com a natureza e facilitaria o desenvolvimento da vegetação árbora, urbana. Considerando ainda na indicação número 218 de 2014, na qual este vereador solicitou providência com relação ao assunto, mas sem, até o momento, ser atendido, reitero ao Sr. Prefeito Municipal, que interceda junto ao setor competente da municipalidade, estude a elaboração de um projeto de lei, dispondo sobre a utilização de pisos drenantes nas calçadas dos novos parcelamentos do solo, destinados ao uso residencial e industrial, formando assim a calçada verde. Sala das Sessões, vereador João Silva, 1º de dezembro de 2014, vereador Luiz Antônio Milaneis. Indicação número 598 de 2014, reitera a indicação número 359 de 2014, que solicitou estudos, visando ampliar as áreas verdes urbanas de Aguaí. Sr. Presidente, considerando que a importância de se reservar áreas destinadas a conservar o verde e, ao mesmo tempo, proporcionar lazer aos munícipes, torna-se um imperativo, considerando ainda a indicação número 359 de 2014, na qual este vereador solicitou providências com relação ao assunto, mas sem, até o momento, ser atendido. Reintero ao Sr. Prefeito Municipal, que envide estudos e esforços no sentido de ampliar as áreas verdes urbanas do município de Aguaí, destinando pelo menos 15% da área. Total dos novos parcelamentos de solos, os loteamentos para áreas verdes públicas. Sala das Sessões, vereador João Silva, 1º de dezembro de 2014, vereador Luiz Antônio Milaneis. Indicação número 599 de 2014, vereador Mineirinho do Mato Seco, solicita a formação de turnos de revezamento de funcionários para realizar a limpeza constante da praça central aos finais de semana. Indicação número 600 de 2014, vereador Louro Turmeiro, solicita poda de árvore na rua Joaquim de Souza, em frente ao número 139, na Vila Nova. Indicação número 601 de 2014, vereador Louro Turmeiro, solicita interseção junto à Ferrovia Centro-Atlântica para a realização da limpeza das canaletas e dos bueiros da Avenida Sandoval Azevedo. Indicação número 602 de 2014, vereadores Pedro Biaso Filho, José Lazo Pereira de Oliveira, Isaías do Pesqueiro, Luiz Antônio Milaneis, Tiago Roberto Maio de Souza, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Odair da Chacra, solicita que a rua Francisco Guilherme seja mão única. Indicação número 603 de 2014, vereador José Lazo Pereira de Oliveira, tem que ter a indicação número 655 de 2013, que solicitou a construção de abrigo nas imediações da garagem municipal para acomodar os munícipes que aguardam transporte público. Indicação número 604 de 2014, vereador José Lazo Pereira de Oliveira, tem que ter a indicação número 656 de 2013, que solicitou a criação do Conselho Municipal dos Portadores de Necessidades Especiais. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Amaury. Muito boa noite a todos novamente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da internet. Eu vou fazer uso da palavra para comentar sobre a eleição da mesa diretora, porque ela fez parte no início do expediente, então eu prefiro agora já fazer uso da palavra aqui durante a eleição, no qual foram eleitos hoje os três vereadores que irão compor a nova mesa diretora para o exercício de 2015. Quero aqui registrar meus sinceros agradecimentos para o vereador Mineirinho do Matseco, para o vereador Isaías, onde a recíproca foi verdadeira, para o vereador Loro Turmeiro, muito obrigado, vereador Valdir Robeleipose, vereador Benedito Faria Ferreira, de Tinho Rocha, e vereadora Emerson Valim. Obrigado pela confiança, obrigado pela credibilidade que a minha pessoa tem junto a vocês. Quero aqui assumir um compromisso com vocês, vocês, bem como todos os aqui estão e bem como todos os cidadãos dessa cidade. Em deixar claro que quando nós temos que fazer uma oposição aqui nessa Casa de Leis, fazer uma oposição de forma inteligente, fazer uma oposição que verdadeiramente vota os projetos que são bons para a cidade e fazer uma oposição vigilante, uma oposição fiscalizadora, uma oposição denunciante para todos os absurdos que vêm assolando o nosso município nos dias de hoje. Então, assuma aqui um compromisso em ser verdadeiro, em apoiar o que está correto na nossa concepção, que o que está correto é aquilo que vai trazer benefícios diretos para a população haguaiana e não para meia dúzia de correligionários políticos amigos do rei. Esse é o compromisso que eu quero firmar aqui com todos que assim confiaram o seu voto à minha pessoa, bem como a toda a população haguaiana. Quero parabenizar o vereador Isaías que foi eleito como presidente para o exercício de 2015, te desejar boa sorte no seu mandato, que você faça um mandato no qual ele comungue com as mudanças que a população vem clamando nos dias de hoje. espero verdadeiramente você como presidente dessa Casa de Leis que não seja conivente com absurdos que vêm para essa Casa de Leis e que tenha uma posição e uma postura de um verdadeiro presidente de uma Câmara Municipal que tem que agir no momento e que as coisas não andam muito bem. Né? Quero parabenizar também o vereador José Lázaro que foi eleito como vice-presidente e Louro dizer a você que eu sinto muito e eu comentei isso aqui no ano passado que as coisas quando não acontecem nas nossas vidas pode ter certeza que tem um porquê. Tudo tem o seu momento você é um cara batalhador tenho certeza que no momento oportuno Deus vai olhar e fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Não se preocupe a política é efeito de algumas decepções decepções né? Você sabe do que eu estou falando mas assim ela faz parte do dia a dia da nossa vida política. Ok? Muito boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra vereador Mineirinho. Boa noite senhor presidente senhores vereadores senhores e senhores TV Câmara e Internet só fazer um comentário aqui senhor presidente da indicação 590 sobre a cobertura do pronto-socorro tive a informação não é boato tive lá choveu agora tinha baldes de água capitalizando da infiltração do pronto-socorro isso não é desse mandato já me passaram pra mim que faz mais de 3 anos é uma reforma que precisa ser feita lá não estou criticando nem atual administração e nem é que passou estou dizendo que estive lá infelizmente as teias estão quebradas eu acho que precisa tomar as providências lá acho que os vereadores tem a obrigação de estar passando isso daí como eu o executivo e a indicação 599 é um desrespeito a praça domingo passando por lá vi garrafas copos tudo jogado na praça onde circula criança uma garrafa quebrada ali pode dar um dano muito complicado aos nossos crianças que passam pela praça onde tem os comércios acho que os próprios comércios não estão importando a valorização das crianças que passam ali acho que o cara pensa só em levar o dinheiro e pôr no bolso então deixando aqui a minha indignação acho que é uma indicação também que peço a todos os vereadores ir junto lá ver com o senhor prefeito se tem como pôr lá duas pessoas pra fazer essa limpeza durante o domingo remuneração não é caso de pagar a hora extra muito obrigado boa noite mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente com a palavra o vereador louro senhor presidente mesa diretora senhoras e senhores aqui presente nobres companheiros de trabalho amigos da internet tv câmara muito boa noite a todos primeiramente quero aqui agradecer a deus por esse momento certo e falar sobre a indicação e o requerimento que a gente está aí fazendo pra pra data de hoje ser discutida aqui em plenário senhor presidente eu fiz aqui esse requerimento foi votado um projeto uns meses atrás para a compra de uma máquina liberadora para serviço das estradas rurais certo até então antes de votar esse projeto a gente não estaria esperando uma máquina do PAC2 que até então ela chegou para o nosso município e esse projeto foi votado para a compra dessa máquina só que chegou a máquina do PAC2 foi reformada a nossa máquina que já era a máquina atual do município e a verba que era direcionada para a compra dessa máquina eu gostaria que o executivo desse um parecer para a gente a respeito dessa verba que até agora tem pessoas nos cobrando aí e ainda a gente não sabe dar uma resposta concreta para as pessoas que estão aí nos perguntando ok a gente aguarda aí uma resposta do executivo para quem sabe na próxima sessão a gente está aí dando um parecer para a população eu estou com a indicação também aqui número 600 de 2014 nós estamos aí pedindo a poda de árvore de uma rua da rua Joaquim de Souza da Vila Nova não falando só dessa rua mas a nossa cidade está precisando realmente de poda de árvores em vários pontos da cidade a gente que anda com condição de tamanho forte vamos dizer assim a gente nota que ao passar nas ruas os ônibus os caminhões passa derrubando galhos nas ruas certo e com isso aumenta a sujeira das ruas da nossa cidade então a gente está aí pedindo para o executivo tomar as devidas providências para que esse cúmulo de sujeira não aumente nas ruas da nossa cidade tá certo e quero aqui também agradecer a Mauri pelo seu comentário Mauri muito obrigado tá certo eu estou muito tranquilo sabe eu acho que a gente só tem aquilo que Deus permite nas nossas vidas tá certo como você falou eu estou muito tranquilo eu acho que não chegou a hora da gente ainda fazer parte da mesa diretora mas eu só quero aqui agradecer a Deus pelos votos seu Amauri Evaldi Poser Benedito Emerson e Mineirinho do Mato Seco muito obrigado a todos pela confiança que vocês depositaram em mim tá certo e realmente eu quero aqui deixar meu voto sincero de um trabalho centrado para 2015 para a mesa diretora que foram eleitos que foram o Amauri como secretário Isaías como presidente e José Lázaro como vice-presidente agradeço aí a Deus por ter nomeado vocês espero vocês aí não decepcionar a população que a população de Aguaí tá realmente esperando uma resposta positiva da nossa mesa diretora certo deixo aqui meus sinceros votos de agradecimento e deixo aqui também uma boa noite para todos muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente com a palavra o vereador Isaías senhor presidente nobres colegas vereadores senhores e senhoras presidente os amigos da internet boa noite a todos primeiro eu quero agradecer a cada um dos nobres vereadores que confiaram em mim e quero até pedir desculpa ao vereador Tiago Maia o Loro Turmeiro né porque não tem como a gente agradar a todos nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos mas procurei fazer de uma forma que fosse melhor na minha opinião né e também quero dizer que no meu mandato junto com o vice-presidente José Lazo Pereira de Oliveira ou a Mauri Duto de Santo quero fazer uma administração não vou dizer diferente que essa outra foi pior ou vou fazer melhor mas quero fazer de uma forma diferente tá quero ver se é agrado a todos atendo a todos todos colegas quero ver fazer tudo que for possível para atender a todos e quero até parabenizar o Amaury o José Lazo né desejar boa sorte também e pedir desculpa a todos aqueles que eu não conseguia agradar mas eu procurei fazer de uma forma menos menos chateada menos de uma forma que se vocês for imaginar era muito pior se eu fazesse de outra forma então eu procurei da minha forma da minha maneira do jeito que eu achei que fosse melhor quero pedir desculpa aqueles que eu não conseguia agradar mas muito obrigado pelo voto de cada um de vocês e pode contar comigo no próximo mandato obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente com a palavra o vereador Sérgio Martucci senhoras e senhores boa noite a todos mesa diretora senhoras e senhores vereadores nessa noite de hoje tivemos a eleição da mesa para o ano de 2015 e desejo sorte aos novos vereadores eleitos presidente Zahias vice de Lázaro secretária Mauri e dizer que diante de alguns discursos aqui traz um parecer que a mesa administra a cidade acho que a mesa administra a câmara e quando se fala a mesa fazer uma oposição inteligente horas faz dois anos que estamos no governo parece que tem gente que está começando agora pensar daqui para frente de 2015 em dois anos dois anos que se passou a oposição foi burra então eu acho que todo mundo aqui está engajado a votar projetos que tragam benefícios para a nossa cidade e desejar sorte à mesa que administra essa casa de leis parabenizo ao presidente atual da mesa o Thiago o vereador Zé Lázaro que estava sempre presente e que a próxima atenda aí os pedidos dos nossos vereadores boa sorte a todos e uma boa noite mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente bom gostaria só de parabenizar a nova mesa eleita parabéns ao vereador Amaury pela eleição parabéns ao vereador presidente que foi eleito agora hoje e acima de tudo parabéns ao nosso vice-presidente vereador Zé Lázaro pela humbridade e a dignidade de homem parabéns viu Zé vai ter sempre o meu respeito Zé passaremos passaremos a ordem do dia o senhor secretário para a leitura das matérias moção de pesar número 105 de 2014 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci pelo falecimento do senhor Marcos Rangel Anadã a moção de pesar número 105 de 2014 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de aplauso número 106 de 2014 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci a igreja pentecostal do Brasil pelo 37º aniversário em Aguaí a moção de aplauso número 106 de 2014 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade requerimento número 38 de 2014 vereadores Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci solicita cópia integral do último concurso público realizado na gestão do ex-prefeito Gutenberg Adner de Oliveira o requerimento número 38 de 2014 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade requerimento número 39 de 2014 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci solicita cópia integral das despesas de viagem do ex-assessor de imprensa Jorge Luiz Costa da administração dos anos de 2009 a 2012 o requerimento número 39 de 2014 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 80 de 2014 do executivo concede reajuste salarial aos empregados públicos municipais e das outras providências o projeto de lei número 80 de 2014 está em discussão com a palavra o vereador Amaury boa noite a todos novamente eu gostaria de fazer um comentário sobre esse projeto de lei para os ouvintes da internet bem como todas as pessoas que aqui estão e a toda categoria do funcionalismo esse projeto de lei ele não foi lido na íntegra aqui acho que deveria ter sido dada a importância dele mas o artigo primeiro desse projeto diz o seguinte fica concedido a todos os servidores públicos municipais ativos e inativos reajuste salarial de 5% é é um projeto um pouco polêmico quando se analisa como um todo o que vem acontecendo na cidade principalmente com relação ao que aconteceu aqui nessa casa de leis na última sessão com relação ao uso dos recursos do Fundeb né acho que falta aí um reconhecimento para a categoria dos professores essa é uma opinião pessoal e individual minha respeito aqui a opinião de cada um mas deixo registrado aqui como falei na outra sessão que investir em pessoas investir em capacitação investir em modernização e investir naquele que verdadeiramente precisa da qualidade da melhoria de ensino é sim usar muito bem o Fundeb é óbvio que é uma prerrogativa do prefeito né de investir isso de outra forma uma prerrogativa que nós não concordamos né aí infelizmente nós tivemos também a prerrogativa de escolher lá atrás e acabou se escolhendo assim então agora é uma situação um pouco complicada mas eu quero é pra finalizar antecipar aqui o meu voto favorável com a seguinte ressalva com relação a esse projeto ele abarca toda a categoria do funcionalismo e estabelece um mínimo de mil trezentos e vinte três reais a partir de primeiro de janeiro de 2015 ok então assim não sei é vem algumas respostas aqui de alguns requerimentos que a gente faz de que a lei da responsabilidade fiscal a lei 8666 barra 9 3 ela preceitua a marca d'água quanto que o executivo pode ter despesa com folha de pagamento que é entre 51 e 52% do que entra como recurso próprio e eu me recordo aqui que há poucas semanas há poucos meses tinha-se o boato de que essa marca d'água estava extrapolada que o tribunal que a luz vermelha tinha acendido e aí lógico que mudou o exercício está vendo um incremento aqui de 11 milhões de reais na receita do município quase um milhão de reais a mais que vai entrar nos copos no exercício de 2015 que acaba justificando isso aqui então quero deixar essa ressalva espero que isso aqui que representa 2,15% a receita esperada para 2015 é 74 milhões 269 mil 860 reais tá a despesa que vai ser gerada para o município com esse 5% que está sendo dado para toda a categoria do funcionalismo será uma despesa no valor de 1 milhão 595 mil 665 reais e 70 centavos ela corresponde a 2,15% né esperamos que isso aqui não seja problema para os próximos administradores mas antecipa aqui meu voto favorável porque a gente é a favor sim de que o funcionário seja reconhecido desde que ele execute as suas atividades com competência com garra com determinação eu acho que todo mundo tem que ser bem remunerado com as ressalvas que eu já deixei registrado aqui na data de hoje ok o projeto continua em discussão vou pedir para o senhor secretário para fazer leitura do projeto que eu acho mais certo viu Amorim leu o projeto secretário e a justificativa projeto de lei número 80 de novembro de 2014 concede reajuste salarial aos empregados públicos municipais e da outras providentes a câmara municipal de Aguaí aprova artigo primeiro fica concedido a todos os servidores públicos municipais ativos e inativos reajuste salarial de 5% parágrafo único nos termos do artigo 123 parágrafo 7 da lei orgânica do município o vencimento os servidores será no mínimo de R$ 1.323 mensais artigo segundo a remuneração dos professores das escolas municipais por hora a aula será aquela estabelecida no anexo tabela de remuneração do magistério parágrafo parágrafo a hora atividade trabalhada dos professores será proporcional ao número de horas de aulas trabalhadas artigo terceiro a remuneração dos médicos plantonistas e ambulatoriais será de R$ 60,77 por hora trabalhada artigo quarto as despesas decorrentes na presente lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias que lhes serão próprias suplementadas se necessário artigo quinto essa lei entrará em vigor na data da publicação e terá vigência de seus efeitos a contar do dia 1º de janeiro de 2015 sala das sessões 1º de dezembro de 2014 desculpa novembro de 2014 que já tinha vindo antes o projeto prefeito sebastião biazo e aí Justificativa. Justificativa. Temos a honra de encaminhar essa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei que concede reajuste salarial ao quadro de empregados da municipalidade. Cuida-se de reclamo da classe que pretendemos atender parcialmente nesse momento dentro da disponibilidade orçamentária que dispomos. Inúmeros outros estudos estão sendo elaborados para a total readequação do quadro de empregados da municipalidade, como que também pretendemos a melhora da condição salarial, que, entretanto, ainda depende de avanço no trabalho, que foi contratado via licitação pública. É do nosso conhecimento que o projeto, ora apresentado, gera despesa com o pessoal e que, em decorrência disso, devemos atender às exigências do artigo 21, incisos da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. As exigências previstas, na forma legal mencionada, são 1. A realização de estimativa trienal de impacto sobre a receita orçamentária. Artigo 16. 2. A realização de estimativa trienal de impacto sobre a disponibilidade de caixa. 3. A representação de estudo de conformação ao limite percentual prudencial de 95% do máximo, que é o artigo 22. 4. A declaração do ordenador da despesa, no caso o prefeito, atestando e demonstrando que a despesa tem dotação e numerários, e mais, está consoante com o plano plurianual, o PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. 5. A demonstração de não haver comprometimento das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e as posterior compensação financeira, no ano seguinte, caso haja aumento de despesa, a ser realizada através de um anexo à Lei Orçamentária Anual. 6. A apresentação de estudos e conformação aos limites das despesas previdenciárias. 7. A estimativa trienal de impacto sobre a receita orçamentária e financeiras vem a seguir apresentada, utilizando como indicadores de todos os cargos que foram preenchidos por se tratarem de qualidade máxima de que poderemos utilizar. 8. Cumpre destacar que a despesa decorrente do presente projeto de lei, conforme estudo, manterá o município dentro do limite prudencial previsto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 8. A declaração de compatibilidade das despesas, ora criada com a Lei Orçamentária Anual, fica aqui realizada. 9. A despesa que se cria tem a expressa previsão do Orçamento Programa de 2015 e nos itens respectivos do PPA e da LDO. 9. As despesas criadas não comprometerá as metas fiscais da LDO, tendo em vista que é expressadamente prevista na mesma. 10. Sendo que nos caiba, reiteramos votos de estima e consideração e ficamos no aguardo da prudente aprovação do presente projeto de lei, que é agora submetido ao elevado crivo de vossa excelência. 10. Atenciosamente, Sebastião Bias, Prefeito Municipal. O projeto está em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 81 de 2014 do Executivo dispõe sobre a extinção e criação de empregos em comissão da nova redação aos artigos 7º e 10º da Lei Municipal 1556 de 1994 e estabelece outras providências. O projeto de lei número 81 de 2014 está em discussão. Com a palavra o vereador Amaury. A pedido do vereador Amaury, com consentimento dessa presidência, vou pedir para o secretário fazer a leitura desse projeto na íntegra. O projeto de lei número 81 de novembro de 2014 dispõe sobre a extinção e criação de empregos em comissão da nova redação aos artigos 7º e 10º da Lei Municipal 1556. de 1994 e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. A presente lei visa extinguir empregos em comissão criados pelas leis 2.492 de 2014 e criar somente 30 outros, dando nova redação ao artigo 10 da Lei Municipal 1556 de 1994, a fim de adequar o município aos mandamentos constitucionais. Artigo 2º. Ficam extinto todos os empregos criados pela Lei Municipal 2.492 de 20 de junho de 2014. Artigo 3º. O artigo 10 da Lei Municipal 1556 de 13 de dezembro de 1994 passa a ter a seguinte redação. Artigo 10. A escala de empregos e vencimentos que irão compor o quadro dos empregos em comissão obedecerá a seguinte composição. Departamento. Gabinete do Prefeito e Dependência. Denominação. Secretário de Gabinete. Quantidade 1. Referência 80. Departamento dos Negócios Jurídicos. Denominação. Diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos. Quantidade 1. Referência 90. Departamento de Finanças. Denominação. Diretor do Departamento de Finanças. Quantidade 1. Referência 100. E denominação de Gerente de Sessão 5. Quantidade 1. Referência 65. Departamento de Administração. Diretor. Denominação. Diretor do Departamento de Administração. 1. Referência 80. Denominação Gerente de Sessão 2. Quantidade 1. Referência 65. Denominação Gerente de Sessão 5. Quantidade 1. Referência 65. Departamento de Educação. Diretor do Departamento de Educação. Referência... Quantidade 1. Referência 90. Gerente de Sessão 3. 1. Referência 65. Gerente de Sessão 4. Quantidade 1. Referência 65. Departamento de Esportes. Recreação e Lazer. Diretor do Departamento de Esportes. Recreação e Lazer. Quantidade 1. Referência 90. Departamento de Saúde. Diretor do Departamento de Saúde. Quantidade 1. Referência 100. 100. Gerente de Sessão 2. Divisão de Vigilância Sanitária. Quantidade 1. Referência 85. Departamento de Promoção Social. Diretor do Departamento de Promoção Social. Quantidade 1. Referência 90. Departamento de Obras e Serviços Públicos. Gerente de Sessão 1. Divisão de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Quantidade 2. Referência 120. Gerente de Sessão 2. Divisão de Obras. Quantidade 1. Referência 120. Gerente de Sessão 2. Divisão de Serviços Públicos. Quantidade 1. Referência 120. Gerão de Sessão 3. Divisão de Obras. Quantidade 1. Referência 85. Gerente de Sessão 3. Divisão de Serviços Públicos. Quantidade 1. Referência 85. Gerente de Sessão 4. Divisão de Máquinas e Equipamentos. Quantidade 1. Referência 65. Gerente de Sessão 4. Divisão de Serviços Públicos. Quantidade 1. Referência 65. Gerente de Sessão 5. Divisão de Trânsito e Transportes. Quantidade 1. Referência 120. Departamento de Desenvolvimento Econômico. Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Quantidade 1. Referência 120. Gerente de Sessão 4. Divisão de Agricultura e Meio Ambiente. Quantidade 1. Referência 65. Gerente de Sessão 4. Divisão de Indústria e Comércio. Quantidade 1. Referência 65. Gerente de Sessão 4. Divisão de Geração de Empregos. Quantidade 1. Referência 65. Gerente de Sessão 5. Divisão de Conservação de Estradas Rurais. Quantidade 1. Referência 65. Departamento de Cultura e Turismo. Diretor do Departamento de Cultura e Turismo. Quantidade 1. Referência 80. Gerência de Sessão 4. Divisão de Cultura. Quantidade 1. Referência 60. Artigo 9. Artigo 7. Caput. da Lei Municipal 1556, de 13 de dezembro de 1994, passa a ter a seguinte redação. Artigo 7. A escala de vencimento dos empregos em comissão constitui de referências enumeradas de 1 a 120, conforme a tabela constante do anexo das referências. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2015, revogada as disposições em contrário. Artigo 11. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei serão suportadas pelas rúbricas orçamentárias que lhes são próprias. Sala das Sessões. Novembro de 2014. Prefeito Sebastião Biaso. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Amaury. Com relação a esse projeto, vou fazer alguns comentários aqui e falar dos valores da referência que é importante, a referência 90, que é a referência da diretoria do Departamento de Educação, ela vai para R$ 3.319,58. E a referência 120, ela vai para R$ 4.747,86. Quase R$ 5.000. Vocês já viram falar aquela historinha em bate e assopra? O prefeito, ele dá 5% de reajuste para a categoria como um todo e aí ele vem aqui para os amigos do rei, dá um aumento desse gritante, absurdo, absurdamente imoral. Eu quero aqui antecipar o meu voto contrário e aproveitar para deixar registrado que quando eu comentei que a gente vai fazer aqui, que eu como integrante da mesa diretora, eu não falei da mesa diretora, não coloque as palavras na minha boca. A pessoa tem que vir aqui e falar coisa séria, não vem aqui para falar besteira não. O senhor não é o presidente da mesa. Então, o senhor, por favor, fique em silêncio enquanto eu falo, ok? Vereadores, o projeto... Eu vou continuar. Então, eu adentro esse assunto nas explicações pessoais depois, porque quando eu disse que eu ia fazer uma oposição vigilante, é sobre isso aqui, isso que eu estou falando é inerente a esse fato, a esse projeto. Olha só, se haverá um incremento na receita orçamentária do município, que ótimo, até porque o nosso município é um município muito pobre, comparativamente com municípios desenvolvidos na micro região. Por que não investir esse dinheiro para tapar os buracos da cidade, para desentupir as redes de esgoto que estão aí na cidade com mau cheiro, para inaugurar a estação de tratamento de esgoto que foi investido 9 milhões e 300 mil reais e está lá abandonada com o município 0% de esgoto tratado. A saúde pública existente no nosso município é de terceira linha, falta medicamentos, requisitos mínimos obrigatórios no pronto-socorro municipal. Por que não investe em opções de lazer para a população no Parque Interlagos? Por que não investe na biblioteca e remonta uma biblioteca como referência, como era na administração anterior, na região? Por que que não fazem creches em vez de comprar ônibus como foi feito na semana passada? Então, é lamentável, é lamentável. Eu quero aqui deixar registrada a minha indignação, o meu repúdio a esse tipo de atitude aqui nessa Casa de Leis e antecipar que o meu voto contrário, eu jamais comungarei de um absurdo como esse, enquanto for vereador, representante da população aguaiana aqui nessa Casa de Leis. Ok? Muito boa noite a todos. O projeto continua em discussão. Deixa eu só comentar aqui, Minerva, depois vai ficar mais fácil para você poder fazer o seu comentário. Primeiramente, gostaria de desmentir o vereador, porque o projeto não está aumentando nada. aliás, aliás, deixa eu falar, o projeto, o projeto que está aqui, o projeto que está aqui, já existe, sete referências 120, votada nessa Câmara há sete meses atrás. Já existe e com o mesmo valor, vereadores. O que ele falou aqui, o que ele falou aqui, ele está usando... Faz favor, eu estou falando, poderia ficar em silêncio, fazendo um favor? A hora que ele falou, todo mundo ficou quieto, eu tenho direito de falar. E eu estou falando a verdade. E eu mostro no papel que eu estou falando a verdade. Vocês são professoras. Vocês sabem ler papel. Pega lá o papel, quem mostrou... Está diminuindo uma referência 120. Era um sete. Está indo para seis. Eu provo no papel. O valor ao mesmo, a referência é a mesma. A gente não está votando a referência. Gente, vocês foram enganados. Quem falou para vocês, falou errado. Só que tudo bem. Cada um é cada um. Vereadores, não adianta eu discutir com quem não quer saber. É só mostrando na lei e no papel. O que eu estou falando aqui é verdade. Vereadores, vocês podem ficar tranquilos. Eram sete referências 120. Está baixando uma. Está ficando seis. É para o salário de engenheiro. Mas é os mesmos que já estavam. Não está aumentando nada. A única coisa que está mexendo aqui são as nomenclaturas. E algumas referências, que eram 55, estão indo para 65. O que significa 0,33% do orçamento. 0,33% do orçamento. Aliás, eu garanto com todas as minhas palavras, o presidente do sindicato está aqui, que essa folha de cargo de comissão é a folha mais barata de todos os tempos em cargo de comissão. Nas administrações passadas, tanto do Tchão na passada, como na do Lobo na passada, como na do Gutenberg na passada. Eram 120 cargos de confiança. 120 cargos de confiança e o Gutenberg mandava mais. Criando Secretaria da Cultura, votada por unanimidade aqui, cinco, seis cargos para colocar diretor de cultura. Foi votado e o vereador não veio fazer discurso aqui falando que estava aumentando, que estava diminuindo. Foi votado por unanimidade, dividindo as secretarias. 120 cargos de confiança foi tudo isso que era de gente que tinha nos governos passados. Agora nós temos 30 cargos de confiança, tá? O projeto continua em discussão, vereador Mineirinho. Eu vou pedir silêncio para vocês e o vereador falar. Boa noite a todos novamente. Também vou aqui já adiantar meu voto contrário. Não concordo com esse aumento. Porque o senhor presidente fala uma coisa e é verdade. A gente tem que assumir os erros da gente. No começo, quando pôs essa lei, essa lei veio para a cama, logo no comecinho. Dizem que era cinco cargos. Referência 120. Só que depois apareceu mais cargos. E nós, como não tinha experiência, a gente votou achando que estava abafando. O senhor me desculpe, senhor presidente. Não concordo também com essa decisão. Já estou adiantando meu voto contrário. Essa semana teve o requerimento da feira. Um povo de roça, R$ 45,00, não poderia isentar a feira do produtor rural. Saúde, convênio de Unimed, cesta básica, uma coisa que dá em todas as regiões. A Guaí não ganha. A gente está pedindo aí o caminhão de hidrojato, que está avortando fezes toda semana nas casas da população. A gente está sendo muito cobrado. Então, senhor presidente, a gente tem que ser coerente com as coisas. Nós não estamos aqui para fazer política. Eu acho que a gente está aqui é para fazer justiça. Eu não tenho lado, mais uma vez, vou repetir. Sou do Partido dos Trabalhadores, vim para essa Casa de Leis, para ser um vereador com dignidade, respeitar a população e ser respeitado. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Louro. Boa noite a todos, mais uma vez. Quero também aqui antecipar o meu voto contrário, porque na situação que existe na nossa cidade hoje, gente, a cidade nossa está uma calamidade. Eu estou cansado de fazer indicações, pedindo para o prefeito para fazer melhorias na nossa cidade. E resposta nenhuma vem. É buraco em cima de buraco. Tem bairros aí, nós não conseguimos passar com carro por dentro. Se passar a pé, só fiz em cima de buraco. Vereador, o projeto, por favor. Sim, senhor, senhor presidente. Mas eu preciso também fazer meu comentário. Senhor, me desculpa, também tenho meu espaço. Do projeto, vereador. Eu também tenho meu espaço. Do projeto, vereador. Sim, senhor, eu vou falar sobre o projeto. Mas todos os vereadores têm seu espaço aqui nessa Câmara. Ok? Então, eu não acho justo vir com um projeto desse para ser votado aqui, na situação que se encontra na nossa cidade hoje, está certo? A cidade, a calamidade que está, a saúde da situação que se encontra. Como diz o Mineirinho, nosso companheiro Mineirinho, foi aqui pedido cesta básica para a população, mais melhoria, e a gente está aí esperando por melhorias, a população inteira esperando por melhorias, e nada é feito. Então, antecipo o meu voto contrário, que eu estou também aqui para fazer uso da palavra, mas que seja uma palavra digna, uma palavra sincera, que protege o trabalhador brasileiro. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto foi aprovado com o voto das presidências, com os votos contrários dos vereadores Mineirinho, vereador Loro, vereadora Mauri, vereador Poser, vereador Ditinho, vereador Emerson Valim. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Mauri. Inicialmente, eu quero, quero aqui, registrar meu pedido de desculpa para o vereador Sérgio Maituzzi, mas é que, no calor da discussão, a gente, às vezes, acaba extrapolando. Mas, eu acho que, se tem alguém que tem que interromper alguém que está falando, para isso existe o presidente da casa. Essa foi a minha intenção de corrigir. peço desculpa a você. Meu pedido aí, de desculpas aí, pela falta de de coertesia, que, às vezes, no calor da discussão, a gente acaba saindo um pouco fora. Mas, exceto esse pedido de desculpas, eu quero aqui reafirmar o absurdo que essa Câmara Municipal venha aceitando e comungando das decisões do prefeito que lá está e que foi, sim, eleito através do voto direto da democracia e que deu uma entrevista onde ele afirmou que nem ele votou nele mesmo. Tipo, não cobrem nada de mim. Eu não pedi para vocês me elegerem. Vocês me elegeram. Eu não posso concordar com isso. Porque uma pessoa que registra a sua candidatura dentro dos mandamentos da lei e que vai lá e quer ser um prefeito de uma cidade, está intrínseco. Está intrínseco. A personalidade é inerente à função dele, ele trabalhar a favor da população. É responsabilidade dele. E cabe, sim, à Câmara Municipal fiscalizar os atos do prefeito. Só que é preciso deixar claro que para conseguir reprovar projetos nessa Casa de Lei precisa de maioria. e quando a gente ouve algum comentário na internet com respeito ao desconhecimento de causa de quem vai lá e posta, às vezes, alguma informação e generaliza, não está acompanhando as sessões da Câmara. porque se estivesse acompanhando as sessões da Câmara iria se certificar de quem verdadeiramente está votando a favor da população e não a favor de mandos e desmandos para favorecer meia dúzia de amigos do rei. Essa despesa que está sendo gerada percentualmente falando, ela pode ser pequena, mas a imoralidade do mau uso. É isso que nos revolta. Se fosse para canalizar 0,36% do orçamento para a saúde, é óbvio que seria um investimento de pequeno porte. Mas, pelo menos, não ia faltar equipamentos, requisito mínimo obrigatório para a população mais carente chegar lá e ficar lá passando necessidade de ser atendido lá porque não tem equipamento. E aí vem com esse discurso no qual, repito, todos são vereadores eleitos através do voto direto e cabe à população de CNI separar o joio do trigo de quem verdadeiramente está comprometido com o desenvolvimento dessa cidade. Quem quer a melhoria dos seus filhos, dos seus netos, quer qualidade de ensino, quer investimento para a categoria dos professores que felizmente está aqui hoje para testemunhar os absurdos gritantes que vêm acontecendo aqui continuadamente, continuadamente, não é só na data de hoje, continuadamente, então, eu gostaria muito de ter a felicidade de ver a população participar ativamente das decisões nessa casa de leis. Mas, infelizmente, diante dessas decisões absurdas, arbitrárias e diante da conivência do pedido do rei, a população não vem, a população está descrente e a Câmara está num total descrédito na opinião da população aguaiana. E aí, acontece o que acabou de acontecer aqui na data de hoje. É lamentável, eu sinto muito. Muito boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Louro. Mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, quero aqui pedir desculpas se eu fui um pouco exaltado sobre o projeto, mas eu acho que todo vereador dentro da sessão ele tem, independente se for explicação pessoal ou se for do projeto, se estiver falando sobre o projeto, ele tem o direito de dar explicação para a população entender o que está se passando nessa casa de lei. É um absurdo. A gente tem que passar novamente mais um ano com a cidade na situação que se encontra. Passar o Natal, entrar o Ano Novo na situação que se encontra na nossa cidade. A gente anda muito por cidades de fora e as pessoas perguntam onde é que você mora? Ah, eu moro em Aguaí. Ah, você mora na fazenda. É bonito isso para a nossa cidade, né? Para nós que somos autoridade principalmente ter que engolir isso aí. Nós moramos na fazenda, nós moramos na nossa cidade. Muito obrigado a todos. mais algum vereador? A palavra está aberta. A palavra está aberta para mais algum vereador. As explicações pessoais. Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, agradeço o comparecimento de todos e convocos para a próxima sessão e encerra presente. a gente. E aí Obrigado.